Estamos encaminhando ofícios à PM, à GCM, para que intensifiquem as rondas próximo às sedes ou às unidades de atendimento de nossas entidades sociais, beneméritas, que já enfrentam dificuldades sérias na sua própria sobrevivência e agora vem sendo alvo de ataques de imaginais, de bandidos, sem nenhuma consciência da importância do trabalho que elas realizam, principalmente para aqueles que mais precisam, e com isso vem prejudicando enormemente essas atividades, como, por exemplo, uma das nossas entidades que atende autistas agora, que foi alvo do roubo de todos os cabos de energia, ficaram numa situação de isolamento, sem poder desenvolver seu trabalho, e obviamente quem fica prejudicado são as famílias e mais ainda os pacientes atendidos nessas entidades. Esse trabalho nós entendemos de uma importância e necessidade muito grande, haja vista a realidade de que essas entidades fazem um trabalho que a própria administração pública não conseguiria, por um custo menor, por uma qualidade maior de atendimento para com os segmentos mais necessitados.